As leis são feitas para serem cumpridas, mas como cumpri-las sem conhecê-las? Isso é divulgado mais, né? Porque hoje em dia... É importante divulgar melhor, porque nem todo mundo tem tanto acesso assim à informação. Municipal, você não vê lei aqui. Algumas pessoas nem sabem que seu próprio município cria algumas leis. Em Fortaleza, a Câmara Municipal está fazendo um levantamento das leis em vigor na capital cearense, que começaram a ser criadas em 1946. Os motivos para o levantamento são os dados da própria Câmara, que mostram que 70% das quase 10 mil leis do município de Fortaleza se tornaram inúteis, ou porque ficaram muito velhas, ou porque novas leis as substituíram. Duas leis não podem tratar sobre o mesmo assunto quando são conflitantes, certo? Elas podem se complementar, elas podem estar uma complementando a outra, mas jamais entrando em conflito sobre o mesmo assunto. O processo começou a ser feito este ano e ainda está em fase inicial. O objetivo principal é dar mais clareza para a população e diminuir o excesso de leis que estão em desuso. Nossa ideia é abrir uma licitação para contratar uma empresa especializada, para criar um mecanismo, um software, para que a consolidação seja feita automaticamente, a partir da aprovação de cada lei. Como seria? Cada lei aprovada seria colocada nesse software e revogaria os artigos das leis anteriores, que ela trata do mesmo assunto.